Marvel, por que você tá inventando moda assim, Marvel? Fala meus lindos, tudo bem? Aqui é o Lono Sabahini, vamos então com mais um react da Marvel aqui. Eu tô fazendo muito vídeo da Marvel no meu canal e o pessoal que me acompanha mais tempo tá sem entender nada, né? Se inscreva no canal se você caiu de paraquedas aqui, se inscreva, comente, compartilha, comente alguma coisa e vire membro também. Temos já seis membros, muito obrigada a vocês. Você virando membro, seu nome aparece em alguns vídeos aqui e você também tem emojis exclusivos nas lives, tá bom? Você ajuda muito o canal e quando chegarmos a dez membros eu vou fazer uma live por semana com os membros. É somente R$4,99 por mês, é tão pouquinho pra você, mas pra gente faz muita diferença. Então se bora, né? Mais uma vez eu fiz um vídeo aqui sobre o trailer do Homem-Formiga, vou deixar aqui o link no card aqui. E do mesmo jeito lá eu vou confessar aqui pra vocês, eu já vi o trailer, tá bom? Pra vocês verem como que eu sou honesta com vocês, quando eu vejo eu já falo. Eu vi o vídeo dos irmãos Piolog e acabei vendo esse trailer, né? Eles zoando lá, quase enfatando com esse trailer. Então assim, já vi o trailer, mas mesmo assim eu nem tava sabendo desse especial de Natal. E aí eu quis também fazer um react aqui, comentar com vocês o que eu acho. Então infelizmente não vai ser a primeira vez que eu vejo aqui, mas eu quero ser sincera com vocês. Já assisti sim o trailer, pra vocês terem noção como a sinceridade reira aqui, hein? E eu quero fazer um react com vocês, tá bom? Então eu quero saber se vocês apoiam esse projeto, né? De ter um especial de Natal do Star Wars. Star Wars, olha aí, gente, já tô lembrando do trauma que foi especial de Natal do Star Wars. Nós assistimos aqui no canal, no filme Pipoquinha. Nós sofremos juntos, vou deixar o link aqui no card. E eu só espero, não pode, nem se eles tentarem, eles não vão fazer um filme tão horroroso igual aquele especial de Natal que deu dor de cabeça pro George Lucas, né? Deu trauma pro George Lucas e pra todos os fãs, né? Com certeza. Então vamos lá, né? Vamos ver o que nos espera, vamos ver esse trailer aí. Falei o que nos espera, o que nos aguarda, mas mais uma vez eu já vi o trailer. E quero ver com vocês, quero assistir aqui o react aqui com vocês, tá bom? Então, a Disney deixa eu monetizar, mas com algumas ressalvas, o quadradinho tem que ficar pequenininho, o som tem que ficar bem baixinho e eu ponho o legendado, apesar de que se eu assistir eu vou assistir dublado. Mas eu ponho o legendado pra vocês não perderem nada, já que fica tão baixinho e eu falo por cima, tudo bem? Então vamos lá, né? Vamos lá. Quero saber a opinião de vocês aí. Eu só lembro de especial de Natal do Star Wars. Especial de Natal, eu tenho trauma. Star Wars. Simbora, né? Simbora. Especial. Será que a Marvel vai inventar isso também, gente? Nossa, a musiquinha é a música de Natal. Nossa, olha. Ah, ele perdeu a Gamora em algum filme do Vingadores, né? Nossa, olha os atores lá, na calçada da fama. Nossa, uma galáxia tão distante, cara. Tô muito lembrando de Star Wars, hein? Isso aí que eu não entendi. Alguém tem que me explicar. Por que que o Kevin Bacon... Por que o Kevin Bacon já apareceu em um filme da Marvel? Eu adoro o Kevin Bacon, cara. Adoro. Nossa, nomezinho, tipo Natal, ó. Eu sou o Groot. Tá, por que que o Kevin Bacon... Alguém me explica? Vamos nos deliciar com os detalhes, né? Especial. E eles falam em uma galáxia muito distante. Isso dá gatilhos em fã de Star Wars, gente. Vocês não podem fazer um negócio disso. Vamos lá. Acabei de ver no calendário que tá chegando Natal na Terra. A primeira pergunta que eu faço. Por que que eles vão se importar? Por que que não pode dar presente pro cara em outra data? Porque pra eles, Natal não é nada, né? Não é nada pra eles. Vocês podem dar presente pro cara outro dia. Qualquer dia, não é? Então, não temos tempo pra coisa trivial como Natal. É, porque vocês estão em outra galáxia, né? Não é importante pra vocês. Vocês têm que salvar o mundo. E... O Papai Noel, ele murchou aqui. Ele tá murcho o Papai Noel. Rô, rô, rô. Gente amável, cara. Aí tá. Desde que pela perda da Gamora. Me corrija se eu estiver errada. Gamora é aquela personagem verde, não é? Que morreu em um filme dos Vingadores. Eu tô certa ou tô errada? Ó, ó. Seuzinho malto. Tô certa ou tô errada? Acho que foi no Vingadores Ultimato. Eu não assisti, gente. Mas eu sei que um monte de personagem morre naquele filme. Então, eu tô sabendo já. Por mais que eu não tenha assistido, né? Ó, talvez se a gente for a Terra e trazer um... Um presentinho maravilhoso, né? Um presente maravilhoso e tal. Aí tá. Por que que isso faria ele feliz? Você tá entendendo? Eu acho... Eu acho fraca a história. Sem sentido. Eles querem fazer um especial de Natal. Mas não tem sentido fazer com Guardiões da Galáxia, cara. O cara... Os caras nem estão aqui, entendeu? Está uma galáxia de distância. Aqui, ó. Uma galáxia muito, muito distante, né? Não faz isso, cara. Porque é da Disney, entendeu? É do Star Wars. É da Gatilhos, cara. Tá. Algo especial. O que que eles querem fazer? Levar ele pra festa? Por que que... E tu pari numa festa? Tá entendendo? Eu não sei, cara. Achei fraco demais. A ideia, né? Eles querem fazer uma ideia. E outra coisa. Por que o Kevin Bacon? O Kevin Bacon, mais uma vez, apareceu em algum filme da Marvel? O Kevin Bacon... É porque ele gosta de Bacon? Eu já tô chutando uma piada aqui. Ele é fã do ator? Ele já disse em algum filme que ele é fã do Kevin Bacon? Porque eu não... O Kevin Bacon, ele é algum herói na Marvel? Por quê? Por mais que eu não assista a Marvel, eu nunca vi ele. Eu nunca... O Kevin Bacon é fã da Marvel? Pediu pra estar aí? Eu não entendi. Ó, tá vendo os nomezinhos aqui? Eles sorrindo. E os nomezinhos, tipo estilo de Natal, tipo filme de Natal, entendeu? Time, Groot, tal, tal. E o Kevin Bacon. Por quê? Alguém tem que me explicar. É... Holiday Special. Nossa! Não, cara! Agora é Star Wars mesmo. Agora é Star... Por quê? Pasmem. Star Wars especial de Natal, o nome em inglês é Star Wars Holiday Special. Se eu não me engano, é esse nome. É porque é o... Como eles dizem lá, né? E tal, né? Especial de feriado, no caso, né? Holiday Special. Mas... Mas coloca Christmas Special, cara. Não coloca... Porque é Galáxia. Vocês colocaram Galáxia distante e Holiday Special. Ó, eu vou chutar, hein? Eu vou chutar. Que no final... No final vai aparecer o Chewbacca e a família dele. Nossa! Aí a gente infarto, hein? Aí eu infarto. Olha que legalzinho, ó. Câmera com o Mickey. Vou até me inscrever, então. Vou até me inscrever aqui. Porque eu nem tava sabendo. Mais uma vez eu vi pelo vídeo dos irmãos Piologos, né? Então é isso, gente. Mais um especial de Natal aí. E pra nós, fãs de Star Wars, infartarmos, né? A gente se matar por dentro aqui. Espero que não seja nem um pouco parecido. Porque aquele filme é terrível, né? Mais uma vez, todas as minhas dúvidas, por favor. Tirem dúvidas aí, né? Minhas dúvidas aí. Esclareçam porque... Tá difícil, né? Vocês sabem que eu não acompanho muito Marvel. Mas eu quis fazer aqui pra gente zoar um pouquinho, né? Dessa ideia de jirico que a Marvel teve. Pelo amor de Deus. É isso aí, meus lindos. Muito obrigada. Mais uma vez, se você caiu de paraquedas aqui, comente, compartilha, se inscreva, tá bom, gente? Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau.